salve salve pessoal continuando então aqui no nosso game play próximo desafio é uma missão urgente né a gente vai começar o sete estrelas e ela é a haknakadak meio complicado porque como diz as hitzones dela né para o arco são um pouco complicadas eu vou manter a mesma build tá a nossa as melhorias de build que a gente vai fazer agora depois que a gente passar da haknakadak liberar os sete estrelas e deve começar a liberar uns equipamentos interessantes né já é mais próximo aí do endgame beleza e a ideia é essa então vamos lá caçar o bicho ó ela tá lá na área interna cadê ela tá lá do outro lado aqui o o eita eita me jogou lá embaixo com grito O que é isso? Sói, 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 sói. Estou acostumado, hein? Estou acostumado. Dois minutos acostumado. Estou acostumado. Começamos apanhando bastante. Vamos lá. Sai de perto agora, hein? Esse golpe dela aí é perigoso. Sai de perto agora, hein? Sai de novo. Você está morto! Corre! Corre! Cês veem que o... As hitzones delas são horríveis, né? Vamos lá. Vamos para cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Solta-lo. Muito cuidado nessa hora. Muito cuidado nessa hora. Eu tô sem tempo para fazer uma mega poção. Tem que virar aqui uns 30. Dog, cadê você, velho? Não há mais mais de volta! Não, 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 não. Não, não. Estava em cima dela na hora da explosão. Ah, preciso me curar. e agora lascou eu tô sem eu tô sem como é que é pode ficar eu vou ter que me virar aqui sem mega pote ela vai brigar com alguém aparentemente sim o amor oi dá-lhe porrada oi porrada o ataque leve a punição ela para dormir Boa noite. É tudo mais para você! Está em ponto de captura. Solta, 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 solta! Olhe! 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 Olha! e aqui ó quando eu vou mostrar a build vou mostrar por aqui a gente tá com arco e ecla 2 ainda e agora estamos usando aqui o peitoral do pukai e as grevas de rakna porque greva de rakna ela dá um nível 2 níveis de constituição 2 níveis de surto de vigor tá com isso a gente conseguiu encaixar na build a gente ficou com exploração de rakna nível 3 aumento de tiro rápido nível 3 pouco resistência a fogo ali mas isso eu posso mudar né foi da última luta o surto de vigor nível 2 e é isso constituição deixou baixou um nível mas compensa ali porque a gente dá três níveis de exploração de fraqueza tá e como que eu consegui esses três níveis de exploração de fraqueza aqui ó abriu no pote de fundição uma fundição do arco-íris lunar então eu vim aqui e coloquei algumas tive que gastar um pouco de material aqui para fazer algumas joias exploração de fraqueza tá e com uma boa chance vem mas pelo menos um nível de exploração de fraqueza que é este talismã que eu tô usando aqui ó um nível de exploração de fraqueza e dois de botânica ok e com eletro eletros de espio somando aí dá os três níveis basicamente então é isso vamos pra caçada na superfície e na verdade tá na parte interna né eu acho que ele tá aqui assim vamos ver aqui acho que ele olha ele o que é que é esse óbio banho aqui e aí 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 O que é isso? 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 Você vai ouvir oもの! O que é isso? O que é que é isso? Vem Nossa pessoal, do céu Vem se derrubar! 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 Capotou em Matamos! Nem precisou capturar! Não deu tempo dele transformar! Caramba! Não foi o melhor tempo do mundo não! Mas para uma luta tão técnica, eu diria que a gente foi bem! Considerando que a gente ainda está com uma build do rank abaixo, né? Não conseguimos fazer uma melhoria tão significativa ainda! Mas... Tá bom! Dá para melhorar? Sempre dá, mas... Tá bom! Aí! Ajangão caçado! Bom trabalho, meu amigo! Como eu posso te ajudar? Vamos... Vamos... Fazer uma caçada de um Goz Haragi! E... basicamente... Eu mudei um pouquinho aqui a nossa build! Deixa eu... Mudar de tela! Tá aqui! Ó... Agora a gente está com o arco do Frenese 4, tá? Para isso, você tem que ir lá na árvore do ferreiro, é o último arco! E aí tem que fazer... E aí tem que fazer... O Frenese... Do... Azurus Alpha, do Hachin Alpha e do Mizutsune Alpha para conseguir fazer esse arco aqui! Basicamente... Tá? A gente pegou a pena do arco magnífico também! Que é uma peça que já abre aqui na arena! Você vai ter que fazer... As missões de arena aqui... É... No caso a do Bariote! E a do Ajang, tá? Então para isso você já tem que ter caçado... O Bariote! Pelo menos uma vez para liberar a arena dele aqui também! E o Ajang uma vez... Para liberar a arena dele aqui! Aí faz essas daqui... Você vai pegar as... As moedas necessárias para fazer a pena! Que nos dá um charge extra, tá? Pro arco! A nossa build... Eu fiz aqui também... Basicamente... Né? No Pot Fundição a gente tentou fazer um... Exploração de fraqueza, né? E aí... Tá aqui ó! A gente tem um nível de exploração de fraqueza! E... Basicamente... Aqui com o... As grevas de Rack, né? A gente conseguiu dois níveis de Constituição! Dois níveis de Surte Vigor! E com isso eu consegui... Encaixar a exploração de fraqueza! Mais o talismã fechou, né? E a pena ali... Entra... Entrou a pena também! Basicamente... A pena do arco magnífico! E... Com isso a gente fechou 30% de afinidade base! Mais 50% aí... Que vem do... Da exploração de fraqueza! E... Aqui vocês veem que eu estou usando... Um arco 195 de ataque, né? Ou... No caso a gente pode... Colocar melhorias nesse arco! Acho que aqui dá pra ver! Deixa eu ver aqui! Ó! Eu coloquei reforço elemental 1! É... Elemento Fogo! Surto de afinidade! Investimento de poder! Investimento de paralisia! Investimento de paralisia! Basicamente é isso! Que eu coloquei de melhorias que a gente vai fazendo... No arco do Rampage lá em reforçar armas no ferreiro, tá? Com isso... A gente segue então pra caçada! Ó! Ele tá ali no meio! Mega pele de pedra! Grande força! Grande duro! Pego! O que eu vou fazer? Pegar aqui esse... O que eu vou fazer? O que é um inseto extra? Pego! E... O que eu vou fazer? Pego! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele vai fazer? Quem é esse? Estão prontos? E aí 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 Cuidado com esse dano aí é perigoso demais E aí E aí E aí E aí E aí aí a parte perto cuidado caiu hein correu correu vamos atrás continuar mantendo uma distância boa eu vou te mostrar no curtir It's all over for you Stay fight, Fiore Está na hora de montar já, né, bicho? É, acho que ele guarda um pouco estranho, ó Aí, finalmente montamos Um, dois, três, quatro Stay fight, Fiore Stay fight, Fiore Stay set Sai de perto Uh Calma, é nessa hora Caiu, danado Sai da reta Deixa eu usar aqui um Um, uma boa fruta Onde ele foi? Onde ele foi? Deixa eu colocar Aqui Diga tudo que você tem Um Um Relativado Um 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 está esgotado cuidado Cuidado. Correu de novo. Está cansadaço, deve estar indo comer. Desce. Desce. Oh meu Deus do céu. Está tudo agora para você. Oh, brigou. Vamos brigar. Bora, bariote. Vou brigar. Vem. Eu vou brigar. ó muito cuidado nessa hora capturado bichinho trabalhoso viu bicho trabalhoso muito hp e fugiu bastante mudou bastante prima feroz é isso bom pessoal próxima caçada agora vai ser o diablos nossa build para essa luta é a mesma tá o arco de frenes só que eu fiz dois arcos de frenes basicamente um de fogo e um de gelo o de gelo coloquei o disparo dele ele é perfurante como vocês podem ver ali ó perfuração de dois a cinco tá coloquei três adornos de ataque de gelo também vai dar um daninho legal e basicamente é isso tá ali as skills né o reforço alimentar um gelo dois atirando perfurar usar revestimento de paralisia de poder e parabólico afinidade basicamente essa é a mudança para essa luta contra o diablos ok então vamos só pegar aqui já peguei bora pro fight vamos começar ó tá lá no deserto na areia né vamos usar um grão grão duro e mega pele petra também esse bicho bate forte hein e agora aí e aí ó paraliso e peixe maldito Vamos lá. 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 Vou voltar a minha vida aqui Coelho O que é isso? e aí e aí o gg gg e x1 sofre no perfurante sofre Aí, Diablão capturado Show de bola Tivemos um avanço, falta pouco, hein? Falta pouco, faltam dois agora do rank elevado Próxima caçada, vamos caçar um Almudron Nossa build, agora eu vou usar perfurante Só que vai ser usando o voo noturno aqui Não vai ser o perfurante de gelo E, basicamente, a gente tem 50% de afinidade Base mais 50% da exploração de fraqueza Então, a gente consegue 100% de afinidade nessa build Especificamente, tá? Então, basicamente, é isso Só pegar aqui um rango e a gente segue pra quest I shan't lose E aí E aí I found our target! E aí E aí E aí E aí E aí E aí No more holding back! Any last words? This is gonna hurt! This is gonna hurt! There you go! There you go! Caramba, a distância. Olha isso, velho. Que isso? Que robaleira. Caiu. Vão por você. Você está pronto? tá na hora de Se o bicho ficar em estado, eu não estaria indo, tá, né? Olha lá. Correu. Corre! Vou usar revestimento de paralisia ali agora. Cadê ele? Cadê o isotônico? Cadê o algodão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lição concluída. Tchau, tchau. 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 Eu acho que você já teve o suficiente. Deixe ele dançar! Você até é louco. Punição agora, hein? Isso vai fazer por agora! Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos! Estão prontos! Nossa senhora! Morri! Uh! Caramba! Fugiu, hein? Deu pra bater bastante aqui, hein pessoal? Deu pra bater bastante! Isotônico. Pega aqui o Air Bug Extra. E já chega aqui, ó. Prontos! Estão prontos! Seja a senhora. Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos, Messi! Tem mais alguma pedra aqui? Acho que não, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos usando tudo que o cenário nos proporcionou, né? Tá aí Último monstro Faltava caçado Por fim agora Urgente quest Mate a serpente do trovão Naua A gente vai de build de perfurante mesmo Nela Vou manter a mesma build que eu tô aqui Tá Inclusive acabei de ver que a gente não tá usando A melhoria né Vamos ver se dá pra gente fazer um reforço De arma aqui Vamos colocar um Vou colocar afinidade Vou colocar um reforço de ataque Vem de novo Basicamente é isso 50% afinidade base Já As skills se mantêm as mesmas E a build é similar Que a gente já tava usando Vamos lá 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 Eu não tenho medo, meu irmão. Isso é difícil! Tomem isso! vamos lá coloca na barriga ali que ele tá usando e aí e aí ó eu pego aí de bagunista vai ali pro Aê Taca Aê garoto Aê 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 Perigo Aê 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 Vamos lá, prepara Sacanagem isso aqui Sai Sai Vamos 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 Ah, mano, fala sério, velho, pegou ainda. Que desespero! Vamos lá, problema não. Vamos lá. 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 It's all over for you! Thanks for the support! Are you ready? You're done for! Any last words? Take this! Let's go! There's a bug here! Let's go! Let's go! Oh, crazy! Let's go! 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 I'll show you no mercy! Let's go! Let's go! É isso aí. Porra, bicho! Nossa, estou estacionado aqui! Sai, ensagar reta! Entender! 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 Desculpe, mas a chamada de atuação. Eu vou colocar isso em boa utilidade. Tá aí. Bom, pessoal, eu pretendo fazer por enquanto só até a Naur. Era mais para esse save aqui, é mais para testar o arco durante a campanha mesmo, mostrar um pouco do progresso de builds para vocês, né? Enquanto eu também ia aprimorando com a arma. E aí agora vai abrir o endgame aí. Eu devo ir jogando e tal, em live. E de repente eu trago pelo menos as builds de endgame, algumas variações de builds. Se vocês quiserem eu trago também os dragões anciões que vêm depois, tá? Mas, a priori, pelo menos o foco era até a Naur, nesse save aqui, tá? A gente já fez o detonado completo, completinho, né? Até o rank 100 de longsword, né? Então, esse aqui é mais um complemento enquanto eu estou jogando o meu save do PC, basicamente. Bom, meus amigos, então aqui a gente encerra essa parte aqui da nossa seriezinha de arco, tá? Fiquem ligados aí que eu devo postar pelo menos as buildsinhas extras, né? Que abrem aí com os dragões anciões que a gente enfrenta agora no endgame, tá? Dá para fazer algumas builds bem legais aí, tá bom? E aí eu vou mostrando também, de repente dá para postar algumas caçadas extras com build de endgame também. Fechou? Se você gostou, não esquece de deixar a sua avaliação e um comentário para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Tem aí também a opção do Valeu Demais, né? Do YouTube agora, que é uma espécie de likezinho monetizado. Também que é uma forma de apoiar o canal. Considere virar um membro também. Tem os links da Amazon, caso você for comprar qualquer coisa na Amazon. Se você acessar por um dos links na descrição, automaticamente você já me ajuda, tá? Você acessa a loja por um dos links aqui e compra independente do produto que você quiser lá da loja. Já vai ajudar demais, tá bom? Se você é novo, fica um convite para se inscrever também. Ativa o sininho aí para não perder nenhuma novidade de Sunbreak, né? Que Sunbreak está chegando aí e a gente vai trazer muito conteúdo para o canal. Então é isso, meus amigos. Ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.